Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu subdomínio da Hostinger para a plataforma do Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Pra realizar essa configuração é muito simples, a primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a área do cliente da Hostinger. Então já dentro do site da Hostinger.com.br, pra acessar a área do cliente iremos no lado direito superior e clicar no botão entrar. Na página seguinte nós vamos estar acessando com o nosso e-mail e senha ou tá utilizando algum e-mail como acesso pelo Gmail, Facebook ou GitHub. Então basta você colocar suas informações e acessar sua conta. Agora já dentro do painel do cliente da Hostinger, nós vamos precisar acessar o nosso domínio pra realizar a configuração desejada. Pra acessar o domínio existe dois modos. Já de cara ele mostra a aba de domínios e vai mostrar alguns domínios registrados. E podemos acessar clicando no botão gerenciar. Porém também tem outro meio que é no menu superior, clicar na opção domínios. E na página de domínios, aqui vai listar todos os domínios que você já tem registrado com a Hostinger. Então o que você vai fazer é vir no domínio que deseja realizar a configuração, vir em cima dele e clicar com o botão esquerdo do mouse pra acessar. Agora no gerenciamento do domínio em questão, nós iremos no lado esquerdo no menu lateral e clicar no botão dns barra nameservers. E na página seguinte, é aqui que nós vamos estar realizando as configurações. Pra fazer os apontamentos que desejamos, nós precisamos que os servidores DNS estejam mostrando ns1.dns-parking.com. Caso não esteja mostrando esses DNS, quer dizer que seu domínio da Hostinger já aponta para outro servidor externo. E pra realizar essas configurações que a gente vai fazer nesse vídeo, precisa estar utilizando os servidores da Hostinger. Caso você deseje alterar para os da Hostinger, basta clicar no botão alterar nameservers e escolher a opção usar nameservers da Hostinger. Aqui como eu já estou utilizando, já vai funcionar perfeitamente. Em seguida, agora abaixo, nós vamos na opção registro de DNS, no campo gerenciar registro de DNS. E é aqui no gerenciar registro de DNS que a gente vai configurar o apontamento do Shopify. E para nos auxiliar nessa configuração, nós vamos estar utilizando o site do host2b.net. O link dessa página está na descrição, onde aqui, se descemos um pouco a tela, vai ter a opção de apontamento e vai mostrar qual apontamento que a gente precisa criar. Então o apontamento é um tipo CNAME, o nome do apontamento vai ser o nome do nosso subdomínio, aqui de exemplo vai ser o subdomínio loja, e o destino vai ser shops.myshopify.com. Então você vai entrar nessa página e nós vamos vir aqui no destino e dar um CTRL C para copiar ele. Após fazer isso, agora podemos voltar para a Hostinger. E dentro da Hostinger, aqui na opção de gerenciar registro de DNS, vamos primeiro na opção tipo, por padrão ele vem como A, nós vamos clicar em cima e alterar para CNAME. Agora alterado para CNAME, no nome desse campo, nós vamos preencher com o nome do nosso subdomínio. Como eu falei, nesse tutorial eu vou usar o exemplo de loja, porém do seu lado você vai colocar o nome do subdomínio que você deseja configurar lá no Shopify. Após fazer isso, agora na direita, no campo objeto, basta você clicar e dar um CTRL V para colar o shops.myshopify.com. Então basta colar e após fazer isso, no lado da direita, na opção TTL, vamos deixar o padrão 14.400. E agora, após preencher todos os campos necessários, basta a gente clicar no botão adicionar registro. E prontinho, com isso agora o apontamento já foi criado com sucesso e o nosso domínio já está apontando corretamente da Hostinger para utilizar o subdomínio na plataforma do Shopify. E agora, basta você aguardar a propagação que leva de 4 a 24 horas e após esse período, o seu subdomínio já vai estar propagado corretamente. Então você aguarda esse período e depois pode estar acessando o seu subdomínio que ele vai abrir o site corretamente conforme configurado. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se ele lhe ajudou, eu peço que deixe seu like nesse vídeo. Novamente, se inscreva aqui no canal para apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!